Faltando pouco menos de um mês para o Carnaval, a Secretaria de Turismo de Itajaí já começa a organizar a festa deste ano. Ontem uma reunião definiu alguns detalhes do Carnaval 2013. Você costuma ingerir legumes e verduras? É adepta à comida vegetariana? Sabe tudo o que envolve este hábito? No MCA Notícias de hoje a gente mostra para você uma reportagem sobre o assunto com a opinião de uma nutricionista. Tem ainda as imagens de um incêndio que atingiu um galpão de uma loja de cama, mesa e banho. Foi bem no centro de Itajaí. E vamos mostrar também como o projeto Golfinho do Corpo de Bombeiros ensina crianças sobre os cuidados que são necessários antes de enfrentar o mar. Em 15 anos o projeto já formou mais de 24 mil alunos. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, as últimas informações de Itajaí região, a previsão do tempo e os destaques do esporte no Esporte News. Boa tarde, quinta-feira, 10 de janeiro. O MCA Notícias já está no ar. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo Canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site tvmca.com.br. Quer falar com a nossa equipe? Sugerir reportagens? Então ligue pra gente. O nosso telefone é 346-6106. Mas se você preferir, também pode entrar em contato pelo nosso endereço eletrônico, mcanoticias.tvmca.com.br. A Secretaria de Turismo, a Liga Itajaiense de Carnaval e representantes dos blocos carnavalescos da cidade se reuniram ontem à tarde no Centro Eventos de Itajaí. O objetivo do encontro foi ajustar os detalhes para o Carnaval deste ano. A verba para a festa já foi liberada. Aproximadamente 1.500 pessoas estão envolvidas na organização da festa de Carnaval de Itajaí. Na tarde de ontem, a reunião teve como fim destinar os recursos que o município vai repassar às escolas de samba e blocos carnavalescos para o Carnaval 2013. Tanto os blocos como as escolas acordaram. O município estará passando no dia 21 de janeiro 200 mil que será partilhado entre eles e no dia 5 de fevereiro os outros 200 mil para a realização do Carnaval aqui. Com essa verba, as escolas de samba e blocos prometem fazer o Carnaval de Itajaí acontecer. Não é que é possível. Nós temos que trabalhar em cima desses 400 mil reais porque o certo para o nosso Carnaval aqui já precisava de 700 a 800 mil reais. Fridolino acredita que falta mais apoio da iniciativa privada. Não conseguimos nenhuma empresa aqui que vai patrocinando o nosso Carnaval. Este ano será de mudanças e a festa acontece na Vila da Regata, no Centro de Eventos de Itajaí e não mais na rua como era realizado nos outros anos. Os organizadores do evento afirmam que a população pode esperar uma grande festa. Nós não temos dúvidas. O empenho dos carnavalescos aqui de Itajaí é para que o Carnaval seja o melhor possível e melhor até do que o do ano passado e nós temos essa expectativa também quanto à administração municipal. Eu espero com sucesso, com muito sucesso inclusive, porque apesar do dinheiro não estar na mão, mas eu estou vendo aí todos os presidentes das escolas de samba estão trabalhando essa finalidade de fazer um grande Carnaval. Esperar se divertir, viver um pouquinho o Carnaval em Itajaí. A gente está aí com públicos ao redor da região bastante grande e vamos aproveitar e convidá-los para que todos possam curtir o nosso Carnaval este ano, 8, 9 e 10 de fevereiro. E as inscrições para a residência médica do Hospital Marieta podem ser feitas até amanhã. Estão sendo oferecidas vagas para médicos residentes nas áreas de anestesiologista, cirurgia geral, ortopedia, traumatologia, obstetrícia, ginecologia e clínica médica. As provas vão ser realizadas no dia 17 de janeiro e a divulgação do resultado final está programada para o dia 21 de janeiro. Mais informações pelo telefone 3249-9400. E ainda vai demorar um pouco para os radares e lombadas eletrônicas voltarem a multar em Itajaí. Uma cópia do novo edital de licitação para instalação ou religação dos equipamentos foi encaminhada para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, que analisa os pedidos. A Prefeitura acredita que depois de lançado o edital, os equipamentos devem ser religados entre 8 e 15 dias. Mas o TCE está de recesso e só volta a funcionar no dia 1º de fevereiro. Os radares estão sem multar desde o dia 23 de novembro. E todas essas informações que a gente divulga aqui no MCA Notícias você pode acompanhar pelo nosso site tvmca.com.br. Durante todo o dia o nosso departamento de jornalismo vai atualizando tudo o que acontece de mais relevante na nossa região. Quer ficar então por dentro de tudo o que acontece por aqui? É só acessar o nosso endereço eletrônico. Através do link Últimas Notícias você fica bem informado. Acesse, curta, compartilhe as notícias. Você também pode nos adicionar no Facebook. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí região e também a previsão do tempo. E ainda os detalhes do projeto Golfinho do Corpo de Bombeiros, que ensina as crianças sobre os cuidados necessários para antes de enfrentar o mar. E vamos mostrar também a opinião de uma nutricionista sobre a alimentação vegetariana. Aqui em Itajaí existem restaurantes especializados no assunto. É um instante só e a gente já volta.